Existem doenças causadas por agentes infecciosos ou parasitas que acometem principalmente pessoas em situação de pobreza, em regiões tropicais e em desenvolvimento, sem acesso a água limpa e que vivem em condições precárias de higiene e de saneamento. A Oncocercose é uma doença parasitária transmitida pelo mosquito, normalmente chamado de piuim ou borrachudo, também chamada de cegueira dos rios. Ela causa normalmente pústulas, pápulas, bolhas na pele que coçam muito, a gente chama de prurido, e ao longo do tempo ela pode fazer o ressecamento da pele e normalmente com o passar do tempo ela pode levar a cegueira dessas pessoas infectadas. O tratamento da Oncocercose é feito utilizando agentes antiparasitários que são distribuídos pelos postos de saúde, as unidades de pronto atendimento, com bom resultado, porém com a lesão ocular é preciso o encaminhamento para um oftalmologista para um tratamento provavelmente mais específico. A recomendação para a prevenção é evitar a exposição por muito tempo em rios, onde você possa ter a presença desse mosquito e o uso frequente nessa região do repelente. Se quiser saber mais, acesse portal.fiocruz.br